Pessoal, seja bem-vindo, eletrônica, gato, som, pessoal, olha aí, estou com o ventilador Maule, restaurei, né, que pessoal, só que estava queimado o motor, né, do, do, do motorzinho do ventilador, né, achei no lixo, né, apanhei, né, tá aqui o ventilador, né, aí pessoal, tinha outro aqui, né, da mesma, sai daqui, solta ali, tinha um motor aqui, né, esse aqui estava queimado as bombinas, que eu vou tirar as bombinas para vender, para vender, né, bota para sucato, né, tem mais outro lá fora ali, né, pessoal, aí pessoal, só sim, eu peguei, calma, relaxa, saiu, bota no canto, né, só encaixa aqui, cala aqui, pessoal, é isso aí, pessoal, vamos botar ela para funcionar, né, pessoal, será que funciona, ou será que explode, 3, 2, 1, e, eita, o ventilador, aí, pai d'égua, aí, restaurei, pessoal, aí, ventilador bonito, né, só que tá faltando a tela, né, tá aqui o ventilador aqui, de pé, né, de baixo, né, restaurei tudo aqui, botei todos, uma bichinha aqui, ó, essas, esses projetos aqui, essas telazinhas, botei uma, não deu certo, botei esta também, não deu certo, né, aí, tinha uma dentro daquela caixa ali, restaurei, tá aqui, né, tá aqui, o, 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 a caixa dele toda quebrada aqui, né, tá aqui, ó, isso aqui vai pro lixo, né, é isso aí, pessoal, pessoal, se inscreva no canal, o Eletrônica Gato Som, né, eu queria me dar um abraço aí, nossa amiga Leila aí, nossa aí, Pai Senhor Jesus, o nosso amigo Zezinho, da Prainha do Canto Verde, é, pessoal, se inscreva no canal, entra nos comentários, é só escrever, Eletrônica Gato Som, viu, aí, né, tirou bonito, né, aqui, né, Tchau, 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 tchau